Bom dia, sexto ano, tudo bem? Hoje a prof tá gravando a aulinha pra vocês aqui da minha casa, tá bom? Espero que estejam bem, espero que estejam fazendo as atividades. Eu ainda não recebi algumas atividades de alguns alunos, estou aguardando, tá? Não deixem acumular as atividades de uma semana pra outra, pessoal, tá? E façam o seguinte, quando vocês mandarem as fotinhos pra mim, falem de qual aula que é, que a prof tá especificando assim, aula 1, aula 2. Então, essa nossa aula de hoje já é a nossa segunda aula de língua portuguesa, né? Então, vocês já coloquem lá, quando vocês mandarem a fotinho da atividade, prof, essa aqui é da aula 2, tá? Pra prof poder ter mais facilidade pra anotar as atividades que vocês estão fazendo, tá bom? E assim sucessivamente, semana que vem vai ter aula 3, aula 4, aula 5, tá? Então, olha só, nós fizemos até a página 6, né? Na última aula. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula, à página 7, certo? Então, exercício 7 também. Quais as principais ações do personagem Dom Quixote após a decisão de sair pelo mundo vivendo aventuras? Então, só pra gente se situar, né? A gente leu um trechinho da história em quadrinhos de Dom Quixote, né? De, oh meu Deus, Dom Quixote de La Mancha, né? E a gente viu que ele lia muito, ele acabou perdendo juízo por conta de passar noites em claro, sem dormir, lendo, né? E isso acabou deixando ele, né? Meio fora da realidade. Então, quais são as principais ações do personagem Dom Quixote, que é o personagem principal, né? Após essa decisão de sair pelo mundo vivendo aventuras, né? Então, é pra vocês escreverem um parágrafo resumindo essas ações. Então, a primeira coisa que ele faz, ó. Dom Quixote procura um traje de cavaleiro. Aí, vocês podem pôr uma vírgula. Além de improvisar uma lança e um escudo. Então, essas são as primeiras ações que ele toma. Ele procura um traje de cavaleiro, além de improvisar uma lança e um escudo. Ponto. Em seguida, vírgula, encontra um cavalo. Vírgula, a qual dá o nome de Rocinante. Ó, como é o nome do cavalo, então letra maiúscula, tá? Rocinante, com C. Ponto. Por fim, vírgula, atribui a uma lavradora o nome de Dulcinea, vírgula, para ser sua dama e namorada. Para ser sua princesa, né? Vocês podem até colocar. Para ser sua princesa, correto? Então, essas são as principais ações que ele toma após ele decidir que ele vai sair pelo mundo aí, vivendo aventuras. Questão 8. No final do trecho lido, Don Quixote decide dar outro nome à lavradora Aldonça Lorenzo. Por que ele faz isso? Então, ele resolve dar outro nome para ela, né? Por que que ele pensa que esse nome não é adequado? Primeiro, ele acha que o nome dela não é adequado à imagem de dama, tá? Vocês podem responder exatamente isso. O nome dela não seria adequado à imagem de dama, vírgula, de uma princesa. E destoaria do seu próprio nome, vírgula. Por isso, decide mudar o nome dela para Dulcinea del Toboso. Lembram por que que ele coloca del Toboso? Porque naquela época dos cavaleiros, era comum usar o nome do lugar de onde a pessoa vinha. Por isso que ele era de La Mancha, né? Ele se pôs esse nome, Don Quixote, de La Mancha, por conta dele ser da região La Mancha. E ele mudou o nome da moça para Dulcinea del Toboso, porque ela era da região de El Toboso. Lembram disso que a prof comentou? Por que será que ele escolheu, então, esse nome para a moça? Possivelmente, ele considera, Don Quixote considera, essenciais das damas, das novelas de cavalaria. Docilidade e amabilidade, delicadeza. O doce é uma coisa delicada. Então, Don Quixote considera, essenciais das damas, das novelas de cavalaria, docilidade e amabilidade. Ok? Então, ele fala, nome a seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. Quais palavras indicam qualidade de nome? Então, ele fala, nome a seu parecer, músico, peregrino e significativo. Então, quais palavrinhas indicam qualidade ao nome? Ó, o nome, ele é músico, peregrino e significativo, certo? Músico, no sentido de musical, de ser, de dar musicalidade, né? Olha, Dulcinea, ele é como se fosse uma música, né? Ele é significativo, porque ele vem do sentido do doce, da delicadeza, né? Então, ele tem um significado, ok? Então, as palavras que indicam qualidade aí é músico, peregrino e significativo, tá? O músico, como a prof. explicou para indicar, que indica musicalidade nesse nome, tá bom? Puxando essa setinha aí de qualidades, vamos ler o que nós temos nesse quadro aí, ó. Em um sintagma nominal, as palavras que acompanham o substantivo, núcleo do sintagma, em geral, determinando-o, indeterminando-o ou atribuindo-lhe qualidades, são chamadas de determinantes. Então, se eu tenho um substantivo, por exemplo, casa, se eu colocar uma palavra, dando uma qualidade para esse substantivo casa, essa qualidade, ela é um determinante, certo? Então, se eu disser que essa casa é grande, por exemplo, casa grande, é um determinante. Minha casa, então a palavra minha é um determinante. A casa, o a é um determinante, porque eu tô qualificando de alguma maneira aquela casa. É a casa, é minha casa, é casa grande, certo? Então, o determinante, ele sempre está modificando de alguma forma esse substantivo, tá? Então, por isso que ele fala, ó, determinando-o, se é o, se é a, se é meu, se é minha, indeterminando-o, se eu digo uma casa, alguma casa, certo? Ou atribuindo-lhe qualidades, como casa grande, casa linda, casa pequena, tá bom? São os determinantes. A gente vai estudar isso aqui, daqui mais um pouquinho, tá? Mas só pra já exemplificar pra vocês que essas qualidades que a gente usa junto com os substantivos são os determinantes, que a gente estuda lá atrás como adjetivos, tá? Alguns desses determinantes são adjetivos, mas a gente tem pronome, a gente tem artigo, tá? Todas essas palavrinhas serão determinantes. Letra B. Por que essas qualidades são importantes pra Don Quixote? Então, essa aqui é pra gente discutir, ó, tem aquele megafonezinho ali, né? Que é pra gente comentar. Então, por que elas, essas qualidades, na opinião do Don Quixote, são importantes por ele ter escolhido o nome do Cineia, né? Primeiro, a prof até já comentou isso, né? Sem ter lido essa pergunta. Porque ele achou o nome do Cineia significativo, porque tem o sentido de doce, né? Doce, delicado, amável. Então, ele é musical, é um nome que traz musicalidade na hora de falá-lo, certo? Então, ele, pra ele, tem esses significados todos, tá? Questão 11. Além da voz do narrador, há alguns momentos da HQ, a fala do personagem. Copie uma dessas falas. Então, aonde que aparecem as falas dos personagens, ó, gente? Quando tem os balõezinhos, né? Quando a gente tem os balõezinhos, a gente aparece as falas dos personagens. Então, aqui está pedindo pra que vocês copiem, tá? As páginas do, as falas do personagem. Então, vocês vão colocar lá, entre aspas, Teu nome será arrocinante. Vocês vão escrever exatamente como está lá no balãozinho. Ponto de exclamação, fecha aspas. Aí, a outra fala dele, abre aspas. E o meu, vírgula, Dom Quixote. Ponto de exclamação, fecha aspas, tá? Então, vocês vão copiar exatamente como está lá. Só que vocês coloquem entre aspas, tá bom? A profe dá sequência aqui nas atividades, mas pra vocês anotarem, dão pausa sempre no vídeo, tá? Pausem o vídeo, anotem e aí continuem, tá bom? Letra B. Como se diferencia a fala do narrador da fala do personagem? Como que a gente vai saber qual é a fala do narrador e qual é a fala do personagem? Bom, a fala do personagem vem nos balões de fala, certo? Sempre a fala do personagem nas revistas em quadrinhos, nas HQs, elas vão estar em balõezinhos, né? Com aquele biquinho indicando pra boca do personagem. Enquanto a fala do narrador, ela vem, aparece em quadros, né? Na parte superior dos quadrinhos. Então, fica bem fácil da gente identificar. Olha aqui. A fala do personagem nos balõezinhos. A fala do narrador, ó, ela vem num quadro em cima ou ele pega todo o quadrinho, né? Com a fala do personagem. Então, não vem no balãozinho. Balãozinho fala de personagem, pensamento de personagem, certo? Então, vocês vão responder isso. Falas de personagem aparecem dentro dos balões, né? Aparecem em balões. Já as do narrador aparecem em quadros na parte superior dos quadrinhos, tá? Questão 12. É característico da linguagem visual dos quadrinhos o uso de linhas cinéticas. Elementos que, em geral, indicam algum tipo de movimento. Pode haver linhas indicando que alguém está balançando, andando, correndo. Lá na nossa primeira aula, a profe pediu pra que vocês entrassem ou que vocês fizessem a leitura desse QR Code aqui. Lembram disso? Quem é que fez a leitura desse QR Code aqui? Quem fez, ó, tá? De parabéns, tá? Por quê? Porque já sabe do que a profe vai falar aqui, né? O que são as linhas cinéticas? Certo? As linhas cinéticas, elas indicam algum tipo de movimento do personagem, certo? Dele estar andando, dele estar se balançando, dele estar gritando, certo? Então, essas linhas cinéticas, elas indicam um movimento do personagem. Como é um desenho, né? Que maneira o desenhista, né? O cartunista criou pra demonstrar que aquele personagem está em movimento. As linhas cinéticas, né? Então, quem abriu aquele QR Code já tá entendendo mais o que a profe tá dizendo, tá? Então, releia o último quadro do fragmento, que é esse daqui, né? Que nós temos aqui na lateral, ó. Olha o que que ele diz. Tomadas, então, tais providências, não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito o seu pensamento. E ali nós temos a imagem de um galo cantando, certo? Aí, na letra A, pede o seguinte, ó. Circule as linhas cinéticas desse quadrinho. Aonde que nós temos linhas cinéticas aí? Aquelas linhas saindo da boca do galo, né? Então, vocês vão circular justamente aquelas linhas saindo da boca do galo, né? Explique o que elas indicam. O que elas indicam, né? Então, evidenciam que o galo está cantando. Então, a gente olhando para a imagem, a gente consegue entender que o galo está cantando, certo? Lá atrás, bem pequenininho, a gente tem um solzinho lá. Não tem os rainhos do sol, né? As linhas ao redor do sol indicam que se trata do amanhecer. Então, está clareando o dia. Não é quando está clareando o dia que o galo canta? Então, aquelas linhas lá do sol estão indicando que está nascendo o dia, né? Está nascendo o sol. Então, a gente consegue entender que o dia está amanhecendo e a jornada do personagem terá início, né? Quando ele decide que vai iniciar essas aventuras, é porque ele passou a noite toda acordado e tomou aquela decisão. Quer dizer, vai iniciar o dia, está amanhecendo o dia e eu vou iniciar as minhas aventuras, né? Então, é para vocês transcrever esse texto aqui na letra A. Então, o que ele fala? Vocês vão abrir aspas e vão colocar assim, ó. Não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. É, ela está, essa fala está aqui nesse quadrinho aqui, ó. Tá? Então, a partir do não. Não quis ele aguardar mais tempo para levar a efeito seu pensamento. Então, vocês coloquem entre aspas aí, tá? A letra B, crianças, vocês vão fazer no caderno, tá? Sempre que tiver aquele ícone ali que é uma folhinha, tá? De caderno, vocês vão fazer no caderno. Por quê? Porque não tem espaço aqui, não tem linhas, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever quais são as suas expectativas em relação a essa história. Então, essa aqui vai ficar sendo a tarefa de vocês, tá? Essa vai ser a tarefinha de vocês. Quais são as expectativas em relação a essa história? O que vocês acham que vai acontecer, né? Porque a gente viu que o Don Quixote entrou a fundo nas histórias de cavalaria, né? Ele acabou querendo ser um cavaleiro também, se tornar um cavaleiro. Arrumou um cavalinho lá, magrinho, pequenininho, chamou de rocinante, achou uma princesa, colocou o nome dela e quer sair pelo mundo pra viver novas aventuras. Então, na cabecinha de vocês, que expectativas em relação a essa história? O que que vai acontecer nessas aventuras, certo? Então, vocês vão escrever aí no caderno, vocês copiem a pergunta, tá? Coloquem lá, página 8, letra B. Copiem a pergunta e coloquem a sua resposta, tá? Aí vocês vão mandar a fotinho da resposta pra profe das suas expectativas, tá? Então, vocês vão ter só essa tarefa aqui pra semana que vem, pra próxima aula de língua portuguesa, tá? Que é na segunda-feira. Então, segunda-feira, a profe já quer essa tarefinha aqui de vocês, tá bom? Essa tarefa é pessoal, cada um vai ter uma expectativa diferente sobre a história, tá? Então, tentem fazer uma letra bem legível que a profe consiga ler pelo celular, tá? Tirem uma foto bem tiradinha que a profe consiga ler pelo celular, que daí eu leio e depois a profe vai comentar aqui com vocês sobre as respostas que vocês me mandarem, tá bom? Um beijo pra vocês, bom fim de semana, tá? Até segunda-feira. Tchau, tchau!